Olha a nós aí, olha a nós de novo. Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo, tá começando mais um vídeo aqui no canal. No outro vídeo eu nem fiz a intro, né, porque eu estava tanto na correria e agora acredita, estou na correria de novo. Estou sem maquiagem novamente. Quando eu tô de óculos é porque estou sem maquiagem, ou é porque tá sol, ou é porque tá noite. Temos um boy pelado aqui. Ei, Cristian. Ei, Cristian. Galera, hoje é dia de show. Hoje tem uma festa de 15 anos. Tem um boy pelado lá em cima, tem um boy pra fazer xixi aqui. E aí eu ia... Ficou pro que o dei, cara. Ah, tá ligado, o negócio é dia aqui. Vou me maquiar na van. Vou fazer a minha pelinha, assim. Vocês já estão ligados, né, de praxe. Vamos fazer. Aquela dozinha... Não, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Se liga. Essa daqui é a minha linha preferida da casa toda. Ah, tá vaziozinho até. É, nós fizemos uma festinha aí. Nossa, as cobre, as cobre. As co... Co... Cobre. Então, hoje eu posso beber. É, hoje eu posso beber. Eu vou abaixar aqui. Você vai com gosto disso aí? Ah, só pra... Ah, tá vaziozinho do copinho, ó. As cobre ainda. Passa. Passa, não deu rejeito. Ai, não deu rejeito. Eu sou errada. Não vai, tá bom. Nossa, pá. Iniciar naquele clima. Combinado com a roupa. Combinado com a roupa, com a meia. Deixa eu ver. A f***. Caralho, mano. Vai chegar lá. Pô, minha carteira tá. Olha lá, já tá fugindo, já. As cobre. As cobre. As cobre. As cobre. Nossa. Ah. Nossa, vai descer as ganhas. Não vai descer não, mano. Vai lá, porque é docinho, caralho. Não é docinho, não, cara. Não, dá só pegar uma brincadinha pra ver como tá. Só uma brincadinha. Só uma brincadinha pra você ver como tá. Tranquilo. Mas... Ih, quer que eu tomasse mesmo? Já. Não deu. Não deu. É isso aqui. Nossa. Desculpa, falei. Não fazei nada, vou tomar no de guia. Quando já chega na van aqui na lotação, vamos só ver a lotação. E aí, meu mano tico, meu mano maionese. Chegamos no baile. O camarim. Ai, meu nome. Ai, uma sala de estar. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? E o camarim? Que gostoso esse camarim, gente. Oi. Muito obrigada. Olá, tudo bom? Tudo bem. Boa noite. Olha, tem até uma coroa pra mim. A minha coroa, gente. Tudo certo aí, jovem? Tudo certo, muito obrigada. Tchau, 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 tchau. Parabéns pra você. Tchau, 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 tchau. Lumeu a fé, sítio, 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 sítio. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Vai chegar lá. O que vocês querem ver? Sangre. O que vocês querem ver? Sangre. o que vocês querem ver? sangue! sanguinho, sanguinho, vai! vai, Cauã, escuta eu vou falar com essa orelhona, tu vai voar preste atenção, hoje a noite vou comer o teu cuzão eu vou te falar, falou da minha orelha, cabeça de seara, eu também vou comer o seu mudão yo, yo, cheguirel, vamos andar no papo, você tem, ninguém riu, é pra puta que pariu quero ver, quero ver aí Cauã, tu não me passa medo, te olha no espelho, tu parece um graveto eu vou falando a rima, presta atenção, olha essas orelhas, parece o Dumbão Dumbão! e aí, Dumbão? E aí, Dumbão? E aí, Dumbão? Dom bam! Caralho, me presta atenção Tem você na improvisação Vão mandando papo É sem caô Chega aí, por favor E aí, Dumbão E aí, Dumbão E aí, Dumbão Dumbão, Dumbão O papo é o seguinte O Cauã não aguenta Olha pra cara dele, parece um fedorenta Corre e manda agora Preste atenção O Cauã tem cara de viadão Não aguenta não, pede por mãozão Chega na batalha Se liga, meu irmão Vou rimando Só no sapatinho Cauã, certeza tu é viadinho E aí, Cauã E aí, Cauã E aí, Cauã Vai meu mano tique, hein Vai meu mano tique, hein Vai meu mano tique, hein Aham, uou Ok, ok Se liga aí meu mano Não é mais rima, não falha Olha o Caique Com essa sobrancelha de código de barro Código de barro Uou, uou Vou mandar no papo Se liga, eu não me engano Você não quer rimar Você tá pensando é no frango Não manda no tique, hein Não manda no tique, hein Yo, 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 yo Eu vou mandar no papo Seu apelido é tique O maionese falou Que você ainda é virgem Eu mando papo agora Eu mando na cidade Como você é virgem com 20 anos de idade Uou Se liga aí meu mano Que você é um otário Quem te pega com esses dentes todos separados Ele tá fudido agora Tchau Tchau Check it out, ok Mano, tique Não dá pra pensar Falar que ele tá fudido E preavisação é na hora Se não você é um lixo Tá falando muito Topete de Elvis Manda sua rima com esses dentes de jegue Uou Tá o Caique fiz Vou mandar no papo Vou dar pra loeca 20 anos de idade Nunca vi uma boneca Uma boneca Se liga no meu papo Se liga não é uma farsa Antes de rimar Basta a casa Botar uma calça Pesada Vamos te ver Vamos te ver Vamos te ver Vamos te ver Coloca um da hora aí Pelo amor de Deus É, tem que ser o beat embrasado Com o beat embrasado Tá ligado 20 centos, caralho 20 centos 50 centos 50 centos Nossa, o meu vermelho Pau, pau, pau Não fica pensando não Viu Olha lá Tá pensando Tá sentindo Eu tenho que pensar no você Mesmo que você é ruim Vem aflito Já pensou então? Vou mandar aqui então Parece um cotonete Desse corpinho Desse cabeção Manda a rimeira Manda a rimeira Esse meu aqui é muito fácil Falar de ser adotado Mas aí eu te pergunto Foi cuspido ou cagado? Porque ela vacilou No passadinho ontário Falou que ia me gastar Agora eu quero ouvir Foi pra quem? O Zé Gordinho, o Zé Filim Tá ligado e improvisa que é nóis Agora eu quero ver Vai gordinho, solta a voz Se liga no que eu digo Se liga no que eu falo Ele conhece o ponto S O S do meu saco Se liga aí meu mano Que aqui é muita treta Que você tá falando Sua mama brusqueta Então eu vou falar Pode ir pra Vou finalizar Pode ir pra Olha meu amor falar Se liga aí meu mano Os dois são palhaços A pergunta é aquilo que eu te faço Que saco? Ô brinho, tem a manhã um brinho Eu vou te falar assim Eu vou tentar te vender Que saco? Então você já tentou ver? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Se liga no meu papo É um negócio Não quer ver o saco? Vem que eu te mostro Isso que é fazer de gordo Porque os caras sofrem Quer mostrar o saco Mas a banha cobre Você não vai ninguém Se continuar rimando Te jogar no Amazon Vamos pular Vamos pular Aquela fatiga A área da larica, a área do vício, aqui é a área secundária do vício, que os dois só jogando. Caralho, o vício e vocês dois aí, meu. Eu tô jogando em algum pub ali. Olha a fome, olha a fome! Tipo padaria, mano. Você tá pronto, irmão. E aí, fude pelo menos. E quem for colando já vai tá pronto, já tem mais uma ponta aqui, já. Ó, o pão tá aberto. Tipo padaria mesmo. Tipo padaria ali, né, irmão? Como acender o nargo quando você dá pro forninho? Daqui a pouco partindo pra Recife. Espera na hora passar. Um voo é cedão e virá. Um voo é cedão e virá! Um voo é cedão e virá! Tchau, tchau, tchau! Um voo é cedão e virá! E aí, vamos lá?